E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal sobre o sonho de você sonhar que está tomando banho em água suja, tomando banho em um rio e o rio está com água suja e às vezes você está tomando banho. Olha só pessoal, esse sonho está relacionado ao ambiente da nossa vida. Geralmente pessoal, a água no sonho representa a nossa vida. Quando você está banhando em água suja, significa que você está começando a frequentar ambientes sujos, situação ruim e negativa na sua vida. Muitas vezes tem situação negativa que você pode estar vivendo, não é que você esteja fazendo algo negativo, mas às vezes você esteja convivendo com pessoas negativas, pessoas de má influência. Quando a gente também convive com pessoas de má influência, a gente também sonha que está tomando banho de água suja ou está no meio da água suja. Água suja pessoal pode representar também pessoas sujas, pessoas de mau caráter, pessoas negativas e também pode representar energias negativas que a gente está começando a conviver. Às vezes sua vida está de boa e você sonha que está tomando banho na água suja, procure detalhe do que está acontecendo de novo na sua vida. O que você acredita que seja negativo na sua vida? Será que existem pessoas que são negativas na sua vida, que às vezes estão por perto de você? Olha só pessoal, fala-se de sua experiência própria. Sonhei com o que está tomando banho em água suja porque fiquei perto de pessoas negativas, pessoas que fazem coisa errada, pessoas usuárias, aquelas pessoas que chegam em você e ficam falando Vamos usar, vamos usar, vamos usar. Essas são as pessoas negativas, essas são as pessoas que a gente tem que manter distância. Tem amizade que às vezes é melhor você cortar. Você sonha que a gente está tomando banho em água suja, está tendo frio de água suja, muitas vezes a água suja também representa as pessoas que estão perto de você. Quando você tem esse tipo de sonho, tem pessoas que infelizmente a gente tem que se afastar, porque se você não se afastar de essas pessoas na sua vida, essas pessoas só vão atrasar a sua vida, só vão trazer mal para a gente. Muitas vezes a gente sonha com água suja e a gente acredita que às vezes o problema está na gente, não é especificamente na gente, mas sim na convivência, nas pessoas que estão perto da gente. Tá pessoal, quando você sonhar com água suja, tome muito cuidado com as pessoas, porque existem pessoas que muitas vezes estão sujas espiritualmente e essas pessoas sujas espiritualmente, muitas vezes pode acabar contaminando uma pessoa que às vezes está limpo. Quando você entra em uma água suja no seu sonho, você se suja, então você tem que ter cuidado, que certas pessoas, certa influência de gente pode acabar nos contaminando e o que a gente pode fazer? A gente pode se afastar dessas pessoas para que também a gente não seja contaminado por elas. E também tem pessoas que sonham com água suja quando ela já está suja também, quando o nosso espírito está sujo, com coisas erradas que às vezes a gente faz, atitudes erradas. Tá pessoal, e muitas vezes você também sonha que você está dentro de uma água suja, porque você espiritualmente está sujo, o ambiente da sua vida está sujo. Muitas vezes sonhar também que estar na água suja significa que espiritualmente a sua casa, a sua vida está começando a ficar negativo com certas atitudes que você está tendo, ou certas coisas que você está fazendo. E também influência de pessoas, tá? Você que sonha com água suja, muito cuidado com as pessoas ao seu redor. Tá pessoal, fiquem todos com Deus e até mais!